Aruê Pampampampampam Não me fales de amor, não é preciso Deixe o silêncio cair entre nós dois Não as quero ouvir, as mesmas frases repetidas Se os teus olhos me falam coisas belas de amor Aruê Pampampampamp Aruê Pampampamp Apera mais beleza em teu silêncio Sinto medo do encanto se quebrar Prefiro este silêncio do cego Prefiro entender o amor que existe O amor que existe em teu olhar Aruê Pampampampamp Aruê Pampampamp Não me fales de amor, não é preciso Deixe o silêncio cair entre nós dois Não as quero ouvir, as mesmas frases repetidas Se os teus olhos me falam coisas belas de amor Aruê Pampampampamp Aruê Pampampamp Apera mais beleza em teu silêncio Sinto medo do encanto se quebrar Prefiro este silêncio do cego Prefiro entender o amor que existe O amor que existe em teu olhar Aruê Pampampampamp Aruê Pampampamp Aruê Pampampamp Tchau, tchau.